Eu acho que o Juliette me suporta também por causa de você. Não, ela não tem risa com você, não. Você tem mais com ela que ela é com você. Ah, velho, mas é porque os trens que vão combinar, né, velho? Não fica rindo da cara da gente depois de um trem desse, não, pelo amor de Deus. Eu sou chateado com esses trens, velho. Passo o dia inteiro tentando ficar de boa, velho. Só eu sei o que eu passo com essa porra.